Olá senhoras e senhores e devoradores de mentes, meu nome é Natasha Sakai e neste vídeo eu vou mostrar a minha build do paladino que eu usei naquela build do salami, mas obviamente sem o salami que me perguntaram como é que eu consigo atacar com o smite e a destruição divina tantas vezes em um turno só então eu vou mostrar o segredo aqui pra vocês e tem um detalhezinho aqui, tá? é o seguinte, se você tiver o pando, você vai de paladino e depois você vai de bruxo pra você ter proficiência em armaduras pesadas agora, se você for usar a armadura do Rafael, que é o que eu coloquei na build, aí você pode começar de feiticeiro, porque começando de feiticeiro a gente vai ganhar proficiência em teste de resistência de constituição, que vai ajudar a gente a manter concentração mas a gente não vai poder usar a armadura pesada, por isso a armadura do Rafael, porque a gente vai ser proficiente com ela, tá? então você escolhe qualquer truque aqui que você quiser, aqui eu acho legal pegar o escudo, que a gente pode usar uma reação e aí você escolhe o que você quiser aqui e a gente não vai usar a magia, tá? vou usar a linhagem dracônica branco, porque eu ganho a armadura de agates e eu acho isso bem legal agora, nos nossos bônus, o principal aqui é carisma o meu personagem usou o cabelo da tia Etio pra destreza, então eu sei que eu vou ter um ponto a mais em destreza agora, o ideal seria ficar com 16 cravadas em destreza aqui, pra gente ter mais 3 em iniciativa, tá? então eu vou ter mais 3 aqui, eu vou chegar no 16 o certo é você ter 17 em carisma pra atingir 18 com o cabelo, isso é bastante importante e aí eu tô usando a constituição 10, porque eu vou usar um amuleto que dá vida, tá bom? então sabedoria 14, força 10, constituição 10, destreza 16 e carisma 17, se sobrar algum ponto você vai aumentando aqui aí se o seu personagem for a cara do grupo, eu recomendo manipulação e persuasão e vamos montar build então no segundo nível de feiticeiro, a gente vai poder criar espaços de magia e isso vai permitir que a gente caste a destruição divina indefinidamente infinito, tá? com um pequeno bugzinho aqui que eu vou usar põe qualquer coisa aqui escolhe qualquer coisa, a gente não vai usar muito isso aqui não, tá? beleza, então agora a gente vai mudar pra paladino vamos pôr o juramento da vingança, porque a gente vai ganhar isso aqui que dá um bônus aqui de 3 de dano radiante, então é interessante na verdade, ó, é o modificador de carisma, tá? então isso vai ficar um pouquinho maior no segundo nível de paladino a gente ganha as destruições divinas e é isso aqui que é o importante como eu vou usar uma arma de uma mão e um escudo eu vou escolher duelos, tá? pode usar uma arma de duas mãos eu ia pegar com arma de armas grandes mas vocês vão ver que eu tenho uma arma muito legal pra gente usar aqui com duelos que vai ser melhor do que uma arma de duas mãos aí você escolhe qualquer magia que você quiser eu não vou nem usar muita coisa aqui eu vou selecionar as magias no final aí vai aumentando o nível 3 no nível 4 tem algo muito importante aqui que a gente vai pegar o atacante selvagem porque a gente vai rolar os dados de dano duas vezes e isso vai ficar muito, mas muito legal e no nível 5 de paladino a gente ganha o ataque extra que é o que a gente tá querendo aqui ganhar a arma mágica também é concentração, mas eu tenho uma outra escolha pra isso eu acho que não vai fazer diferença nenhuma aqui ó, a graça divina vai ser a nossa escolha de magia de concentração que vai causar 1 a 4 a mais de dano radiante por 3 turnos é muito legal isso aqui agora a gente vai mudar e vai pegar os últimos 5 níveis aqui de bruxo e tanto faz o que você vai pegar eu vou pegar o grandioso de antigo por causa dessa possibilidade de amendrotar os alvos quando eu causo acerto crítico mas não vai causar muito acerto crítico também e escolhe qualquer magia eu vou pegar as magias de bruxo aqui pra ficar mais temático no nível 2 a gente ganha mais um pouquinho de coisa escolhe mais uma magia escolhe qualquer coisa aqui terceiro nível de bruxo a gente pode pegar mais uma magia e agora é importante fazer o pacto da lâmina porque a gente vai usar o modificador de carisma ao invés de força ou destreza e isso vai ser importante porque a gente não vai ter força não vai ter muita destreza, tá? aí no nível 4 vai ganhar um truquezinho uma magia escolhe qualquer coisa eu já tenho imobilizar pessoa do paladino talvez uma invisibilidade e agora a gente vai aprimorar o nosso carisma chegaria a 20 aqui com o cabelo da tia Etio, tá? e no último nível de bruxo o pacto profundo vai fazer o pacto da lâmina dar um ataque a mais e isso vai adicionar ao ataque extra que a gente tem do paladino no modo honra não vai adicionar um ataque a mais então essa build não funciona, tá bom? toma um pouquinho de cuidado e aí você vai pegar qualquer magia aqui escolhe mais qualquer coisa aqui e tá pronta a build agora vamos olhar os itens, gente eu tô usando esse chapéu que dá mais 2 de carisma até 22 então chegaria a 22 com o cabelo da tia Etio, tá bom? então isso aqui a gente compra lá na loja de magia com o Lohakam ou com o Roland dependendo de quem que é o cara que tá mandando no momento escolhi essa capa aqui por causa de classe de armadura essa bota aqui, ela é fantástica eu gosto muito dela a gente fica imune a várias coisas como eu comecei de feiticeiro eu preciso pra ter uma armadura boa essa é a armadura do Rafael eu peguei essa roupa íntima do mesmo cara que dropou isso aqui que é o cara com quem você tem que transar lá na fase do Rafael pra ele liberar o segredo e você vai usar uma luva que tenha um dano adicional de rolagem esse aqui dá 1d6 poderiam ser várias outras, tá? a gente tem, por exemplo cadê uma aqui? ó, a gente tem essa daqui essa daqui tá bom? só não coloca uma que dá um efeito quer ver? tipo essa daqui, tá? adiciona mais 2 a rolagem de ataque e dano é legal, só que eu quero rolagem porque o lance de rolar 2 dados e pegar o maior vai funcionar pra todo dano que tem rolagem então esse dano vai rolar 2 vezes e vai pegar sempre o maior agora o anel perigoso pra eu atacar sempre com vantagem eu tô usando isso daqui que causa 1d4 de dano psíquico então mais 1 de rolagem como eu tenho 10 de constituição eu tô usando esse amuleto pra ficar extremamente tanque e aí eu tô usando a massa deva eu vou colocar um link na descrição pra você ver como pega a massa deva é uma massa comum só que ela dá 4d8 de dano radiante é excelente é melhor do que uma arma de duas mãos e qualquer escudinho aqui eu não tenho um escudo lendário nesse save coloquei isso daqui só pra colocar dá mais 5% de chance de acerto crítico mas não é o foco da build o acerto crítico agora como é que eu faço pra soltar o smite infinito eu vou organizar aqui as minhas barrinhas tá ó então é o seguinte a gente precisa evoluir pra meio elitid pra chegar até a conjuração gratuita que eu posso fazer uma magia sem gastar nada só que eu usei e aí travou né o que eu faço aqui eu troco de instrumento pra eu adicionar aqui eu preciso ter equipado ele previamente então se eu já equipei olha lá ó a hora que eu troco de instrumento reseta é um bug no computador é mais fácil fazer essa troca aí você vai criar um espaço de magia gratuitamente e aí você muda põe aqui cria mais um e com isso a gente vai criando os espaços de magia que a gente quiser nessa build apenas nível 2 o smite vai até nível 4 então não é tão otimizado assim mas é smite infinito gente e 3 ataques por ação então eu vou criar um pouquinho de magia aqui e já volto ai tá bom já né olha quanta magia nível 2 eu tô e eu posso ainda na conjuração gratuita fazer uma armadura de agates nível 3 pra me dar mais vida ainda deixar isso aqui mais cabuloso e aí se você quiser você pode simplesmente ir fazendo as coisas então a gente vai usar isso daqui só que é por 2 turnos aqui a graça divina só que dura 3 turnos então eu vou fazer isso depois e eu vou ter que fazer um pacto com a minha arma vincular a arma do pacto então agora eu vinculei a minha arma e eu vou testar isso então tô chegando aqui no meu local de treinamento e eu já tô usando um elixir da sede de sangue então vamos fazer o que interessa aqui então tem alguns processos pra gente aumentar o dano primeira coisa é tomar uma cadê aqui ó é tomar não né colocar um veneninho um D10 de veneno vai durar um certo tempo aí que eu vou fazer as coisas aqui então primeira coisa eu vou usar a força do inquiridor então vai me dar mais 5 de dano radiante e agora eu vou usar minha magia de concentração por causa do anel tá eu vou usar então a graça divina que é concentração e dar 1 D4 de dano radiante só que tanto faz o nível que você vai usar então eu vou usar no nível 1 e agora eu vou tomar uma poção de velocidade pra ilustrar uma situação onde eu tenho velocidade aqui e agora vamos contar aqui quantos ataques a gente vai conseguir dar gente e um detalhezinho aqui ó se você entrar em reações e colocar destruição divina pra ativa-se confirmada tá então deixa todo no ativa-se confirmada porque dessa maneira eu posso simplesmente dar um ataque e aí ele me pergunta se eu quero usar a destruição divina e de que nível então eu vi que sobrou só um pouquinho então nível 1 matou ó já matou o primeiro aí eu continuo batendo aqui bateu quanto que falta 20 se eu usar aqui é 3 a 24 talvez eu preciso de um pouco mais então nível 3 matou vamos olhar o dano dessas coisas aqui ó então o dano ó deu 11 porque rolou duas vezes e tal adicionou 5 de modificador 2 do duelo 31 aqui é da massa deva aí 2 de dano de fogo 4 de dano psíquico uma loucura e depois mais 29 do smite então é muito legal isso aqui gente olha lá causou um dano eu ponho um nível 2 não matou foi quase aquele ali nem precisou mais um ataquezinho nessa pessoa coitada eu preciso fazer o ataque agora vamos aqui nesse cara também um smite nível 1 vixi não matou eu tô falhando um pouquinho aqui nos nos valores mas você vê a quantidade de ataque que a gente é capaz de causar aqui eu não nível 3 aqui não foi suficiente a gente pode atacar de novo e só isso aqui já mata se sobrar a gente ataca mais uma pessoa e olha que eu não tô dando crítico tá senão seria um dano muito maior e aí acabou gente mas dá pra ver que os danos aqui foram sem condição né foi uma coisa de louco isso daqui demais demais mesmo ainda que eu rolei novamente e o dano ficou baixo mas causa muito dano é coisa assim de uma média de 60 de dano por ataque se você usar o smite super legal e é infinito você pode fazer isso infinitamente isso aí gente espero que vocês gostem se inscrevam no canal e até a próxima se inscrevam no canal